gente nós vamos começar a montagem do nosso fogão 3 em 1 isso aqui é um guarda pó para evitar cair sujeiro dentro de casa agora os pés muito prático é para ficar fácil o transporte aqui vamos gente ficou virado mas tá bom deixa assim tá bom agora já começou a montagem vamos deixar de jeito agora essa é a parte do fogão essa é a parte vai montar o fogão agora esse fogão pode ser usado a grelha aqui a grelha pode ser usada aqui ou dentro da chapa nós vamos começar a montagem aqui isso aqui é um batente de segurança para que a chapa não carrega para trás pronto um pouquinho para cá e aí tem a trava aqui foi na trava travou o batente e aqui é a nossa chapa para fazer grelhar e pode usar a grelha aqui dentro para evitar alguma sujeira no fundo da chapa alguma sujeira no fundo da chapa para para contato se alguém se interessar liga para a gente e aí